Vai começar a campanha eleitoral, mas e daí? Como é que serão os próximos dias, esses primeiros dias de campanha? O que vai acontecer? Quem vai ganhar? Quem vai largar na frente? Quem vai dominar os debates? Tudo isso eu vou falar no meu vídeo de hoje quando eu ligar a minha bola de cristal e prever um pouquinho pra você como é que serão esses primeiros dias dessa campanha eleitoral que promete ser uma guerra. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e principalmente deixe o seu comentário aqui no vídeo me xingando porque eu adoro que as pessoas me xinguem nos meus vídeos, principalmente aqueles militantes chatos, puxa-sacos de político, eu adoro que eles me xingam porque eu xingo eles de volta. Primeiro, é preciso entender que apesar da campanha eleitoral começar agora dia 16 o horário eleitoral gratuito, ou seja, a propaganda de rádio e TV só começa no dia 26, ou seja, essa primeira semana, esses primeiros 10 dias de campanha servem muito mais pra internet, pra algo presencial, pra eventos e pode não parecer importante, mas é muito importante porque são esses primeiros dias que vão acabar ditando o ritmo dos dias, dos próximos dias da campanha eleitoral. Os temas que começam a ser debatidos agora vão dominar pelo menos os primeiros dias do programa ou da propaganda eleitoral gratuita. E como eu já tinha dito em vídeos anteriores, análises lá no meu Instagram Bolsonaro cresceu, reduziu a diferença com o Lula em mais de 7 pontos nas últimas duas semanas óbvio, como eu também avisei, por conta da redução dos impostos da gasolina que causaram, óbvio, a redução do preço da gasolina e também por conta do aumento do auxílio emergencial. Bolsonaro cresceu no público mais pobre, as pessoas de menor renda que é justamente o público onde o Lula tinha, né, segundo as pesquisas a maior vantagem, ainda tem, mas essa vantagem reduziu e muito. E por que que Bolsonaro faz isso? Porque por mais que ele saiba que seja muito difícil que ele ganhe nesse público mais pobre a vantagem que ele tem nos outros públicos, nas outras rendas pode fazer com que ele vire a eleição ou vire as pesquisas hoje, Lula ainda está na frente eu vou novamente repetir hoje, de acordo com as pesquisas Lula ainda está na frente mas isso pode mudar e pode mudar, inclusive antes do começo da propaganda eleitoral isso porque as pesquisas já apontavam que a principal preocupação do brasileiro é com economia e o presidente Jair Bolsonaro tem mexido justamente nisso no bolso dos brasileiros por mais que você que seja petista ou de esquerda esteja falando do outro lado nossa, as coisas ainda estão caras, no mercado está tudo muito caro e etc o preço da gasolina baixou, mas ainda está alto a percepção do eleitorado é sempre a última e a percepção, principalmente desse eleitorado mais pobre é que aumentou a renda dele e o preço de algumas coisas em especial da gasolina caíram mais do que isso Lula comete o mesmo erro que Haddad cometeu em 2018 vocês devem ter visto nessa última semana a discussão sobre a carta aos brasileiros a carta à democracia, a preservação do estado democrático de direito por mais que isso seja importante eu efetivamente acho que a democracia é o bem mais importante que a gente tem para o João, para a Maria lá do Capão Redondo ou de qualquer periferia ou sertão do Brasil democracia é um termo muito subjetivo muito distante o João e a Maria sabem bem o que é comida na mesa sabem o que é comida no prato, dinheiro no bolso sabem o que é emprego mas democracia é algo muito, muito, muito distante para eles e em 2018, enquanto Bolsonaro falava sobre um Brasil inseguro que a bandidagem tomava conta que era preciso agir com rigor e etc que era preciso acabar com a corrupção acabar com o sistema político que prejudicava os brasileiros Haddad, que substituiu Lula naquela ocasião falava sobre preservação de democracia combate ao fascismo liberdade de escolha eleitoral e etc e de que Bolsonaro era alguém que defendia a ditadura e etc e obviamente isso não colou porque obviamente isso não faz parte do imaginário ou do cotidiano do brasileiro comum então, quando Lula e o PT se concentram nessa coisa da defesa da democracia do Estado Democrático de Direito ele na verdade se afasta daquilo que o brasileiro conhece daquilo que faz parte do cotidiano do brasileiro e principalmente daquilo que as pesquisas mostram que os brasileiros esperam do novo presidente que é a questão econômica inflação, desemprego preços de alimento, comida no prato e etc que é justamente o que Bolsonaro tem trabalhado nesses últimos dias e tem surtido efeito nas pesquisas como esses primeiros dias não tem campanha ou seja, propaganda eleitoral na TV os jornais, sejam os telejornais os jornais físicos os sites de notícias e etc vão pautar muito esses primeiros dias de eleição esses primeiros dias de campanha então, se seguir nessa toada de ficar falando de defesa da democracia e esquecer a questão econômica as questões do dinheiro no bolso e comida na mesa e seguir nessa Lula que já vem descendendo que já vem caindo e Bolsonaro que tem trabalhado essa outra questão muito bem até porque tem a máquina na mão pode mudar aquilo que quiser a hora que quiser por mais que você diga assim ah, eleitoreiro e tal faz parte o PT já fez isso enquanto esteve no governo a tendência é que Bolsonaro siga crescendo e Lula siga caindo e aí meu amigo se chegar já no começo da campanha da campanha na TV da propaganda na TV com Bolsonaro na frente ou Bolsonaro empatado aliás eles já estão empatados tecnicamente mas empatados numericamente eu acredito que será muito difícil pra Lula lutar contra a máquina do governo contra o centrão que apoia Bolsonaro e vencer essa eleição tanto é um grande erro de Lula que inclusive André Janones que é foi líder dos caminhoneiros é um deputado federal popular das classes mais baixas e que usa muito bem as redes sociais e desistiu da corrida eleitoral pra 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 apoiar Lula esses dias postou um tweet explicando o porquê o PT tem errado e o porquê que a campanha do PT precisa trocar os seus termos precisa trocar as suas bandeiras precisa modificar a sua narrativa pra que efetivamente passe a falar com o povo e volte a ficar confortavelmente à frente de Bolsonaro olha aí mas aí Janones eu vou explicar pra você o que que acontece geralmente as grandes campanhas em especial dos partidos progressistas a comunicação política ela é cercada de gente que não conhece o Brasil de gente que nunca pisou no chão de gente que só foi na favela por exemplo pra comprar drogas e etc e que não conhece efetivamente o que a dona de casa o que o trabalhador que acorda quatro horas da manhã vai pensa né ou espera de um governo então por isso esse tipo de pessoa que faz essas campanhas elas não conseguem pensar no que o brasileiro que elas conseguem só pensar no que elas acham importante que são esses conceitos subjetivos que na verdade no sentido prático não servem pra nada até porque uma campanha eleitoral como eu sempre digo ela não serve pra combater preconceitos uma campanha eleitoral não serve pra educar ninguém vai conseguir transformar a cabeça de um eleitor ao ponto dele olhar aquilo e falar nossa isso realmente é importante porque se eu pensar lá atrás de que se eu não fizer isso não tem democracia e não sei o que se não tiver democracia não serve pra isso uma campanha eleitoral não é pra educação uma campanha eleitoral é pra conversão quem educa quem muda a cabeça quem muda a cultura são as políticas públicas e um governo e pra você chegar num governo você precisa ganhar a eleição e pra ganhar a eleição você precisa falar sobre aquilo que as pessoas efetivamente querem ouvir aquilo que efetivamente as pessoas acham importante aquilo que faz parte do dia a dia delas e não é isso que nesse momento a campanha do PT e a campanha de Lula está fazendo e aí as pessoas me perguntam Lucas então há espaço pra terceira via já que o Lula está errando tanto assim a terceira via pode crescer esquece abandone essa ideia como eu já disse aqui antes a terceira via é um personagem um coadjuvante dessa história e que tem zero potencial de se tornar protagonista ou antagonista dessa história isso porque além de Lula e Bolsonaro ocuparem espaços consolidados eleitorados consolidados e toda essa história de quem odeia um automaticamente escolhe o outro os candidatos da terceira via não fazem aquilo que é mais importante em uma eleição que é chamar a atenção do eleitor muita gente me fala assim Lucas mas eles estão fazendo uma campanha propositiva se você não tem a atenção do eleitor se o eleitor não para para te ouvir não interessa a proposta que você tem porque ele não vai ouvir então você pode ter as melhores propostas as melhores intenções mas se o eleitor não para para te ouvir aquilo cara não serve para nada e é isso que tem acontecido com a terceira via nem Ciro nem Simone Tebet nem Soraya Tronick nem ninguém consegue chamar a atenção do eleitor ao ponto dele parar para ouvir o que eles têm a dizer e se o eleitor não para para ouvir o que eles têm a dizer o que eles têm a dizer não é importante eu costumo citar o exemplo de um tiroteio imagine que tem duas pessoas trocando tiros uma de um lado e outra do outro e gritando e tiro de um lado e de um outro se eu entro no meio com flores e falando baixo eu morro ou eu acabo com a guerra provavelmente você morre e é isso que está acontecendo com a terceira via a partir do momento que ela não consegue chamar a atenção do eleitor enquanto os outros dois estão no tiroteio e chamando a atenção sozinhos e polarizando a eleição e um de um lado e o outro do outro e a terceira via não consegue ocupar o seu espaço para chamar a atenção e matar os dois ela morre e aí já que não tem terceira via e etc o que eu acho que cada um dos dois polos Lula e Bolsonaro deveriam fazer primeiro eu acho que Bolsonaro deveria efetivamente continuar nesse caminho de falar sobre economia ou principalmente de agir na economia como ele tem agido na questão de reduzir preços e aumentar renda isso é básico e todo governo toda máquina em tempos eleitorais tem como missão fazer isso é obrigação de um de um presidente de um governador de um prefeito que quer se eleger ou se reeleger buscar a máquina e usar a máquina para promover redução de custos e aumento de renda então ele está no caminho certo ele só deve efetivamente não tomar esse cuidado de não fazer como o PT e começar a falar sobre pautas subjetivas por quê? porque o Bolsonaro também gastou três anos do seu governo falando sobre subjetividades que não interessam em nada a população brasileira que não interessam em nada a população mais pobre o João e a Maria não querem saber se o judiciário é ativista se o STF está tolindo a liberdade de expressão se o comunismo a ameaça comunista está voltando não foi por causa disso que Bolsonaro ganhou em 2018 ele ganhou em 2018 justamente porque ele falou a língua da população que estava cansada de ser roubada nas ruas e roubada pelos governos e por isso ele com aquele discurso ele conseguiu convencer as pessoas nada de ameaça comunista o mar vermelho e não sei o quê e o comunismo nada disso então Bolsonaro tem que tomar muito cuidado para nesse momento continuar falando com a base das pessoas com a base da pirâmide social com os mais pobres tirando votos de Lula ali porque na parte de cima ou nas pessoas que tem tempo de se preocupar com essas pautas subjetivas essas pautas inúteis longe do do cotidiano das pessoas ele já está bem e Lula o que que tem que fazer tem que voltar aquilo que o PT desde 2002 faz muito bem que é falar com as pessoas que é falar com a população mais pobre que é falar sobre aquilo que importa porque a partir do terceiro da terceira gestão do PT ou seja da primeira gestão da Dilma o PT começou a se preocupar muito com essas pautas sectárias ou as pautas identitárias então feminismo machismo democracia e bababá e a população brasileira não está preocupada com isso a população brasileira as pesquisas e o comportamento do eleitor mostra que a população brasileira não quer saber disso não é função do governo as pessoas não querem um governo preocupado com isso as pessoas querem um governo que garanta renda que foi muito o sucesso do PT principalmente nos dois anos do nas duas primeiras gestões do governo Lula até a primeira eleição da da ex-presidenta Dilma e que o PT se perdeu nisso ao PT resta parar de falar sobre aquilo que não interessa as pessoas ao João e a Maria história de feminismo democracia estado democrático de direito e voltar a falar sobre renda sobre dinheiro no bolso e sobre comida no prato mas é isso na próxima semana eu vou fazer aqui uma análise sobre o primeiro dia de campanha ou de horário eleitoral gratuito dos presidenciáveis então assim daqui a partir do dia 26 eu vou fazer essa análise então eu tô avisando antes aqui além de esperar que você assista que você veja essa análise esse react dessa propaganda eleitoral comigo porque vai que algum colega faz e eles tem mais tempo pra gravar do que eu e eles vão falar que eu copiei então a partir de agora quem fizer react de do primeiro dia do horário eleitoral gratuito me copiou e não fui eu que copiei a pessoa então eu tô avisando aqui bem antes pra deixar registrado e eu espero que você esteja aqui daqui 10 dias do dia 26 27 sei lá quando eu vou gravar esta merda pra que você esteja aqui e assista junto comigo o que que esses candidatos falaram no primeiro dia de horário eleitoral gratuito e se eles corrigiram os erros que eu falei aqui nesse vídeo de hoje é isso muito obrigado por você estar aqui eu novamente peço pra que você curta esse vídeo deixe o seu like pra que você inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba notificações dessa próxima análise louca maluca que eu vou fazer do primeiro dia de propaganda eleitoral mas também que você receba notificações de outras análises doidas sobre a eleição sobre essa eleição que vai ser caótica que eu vou fazer aqui no meu canal então inscreva-se ative o sininho deixe o seu like muito obrigado e tchau tchau